Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso Caio Nobre Meus amigos, foi mostrado aí pela IGN os primeiros 16 minutos de gameplay de Gotham Nights, entendeu? Eu tinha feito uma gravação anterior aqui pessoal, mas eu resolvi fazer uma outra Porque na estreia da IGN o vídeo estava rodando em 1080p e agora ele foi liberado em 4K Então achei melhor refazer essa gravação pra vocês pra gente poder ver na qualidade máxima aqui Com uma tradução automática do YouTube também, então a gente consegue entender melhor o que está sendo dito E aí a gente vai ter melhor as nossas impressões também com relação ao gráfico e gameplay Então bora lá meus amigos, deixe seu like e não se inscreve no canal e ative o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, hein? Sim, bora ver qual é desse negócio pra ver se tem uma melhorada com relação ao que já foi mostrado antes Ó, os primeiros minutos de gameplay Ó, os primeiros minutos de gameplay Qual WB Montreal ainda está mantendo segredo e será a primeira vez que você toma controle de um personagem Depois de escolher qual noite você quer jogar como, essa secção serve para tutorializar algumas das mecânicas básicas de traversa e mecânica de combate Também se apresentar-se ao maior mistério que ocorre em Gotham seguindo a morte do Batman Enfim! Ah, legal! Deu pra gente entender um pouco melhor as coisas ali, ó E diferente da primeira gravação Diferente da primeira gravação Diferente da primeira gravação Diferente da primeira gravação Também temos que se concentrar nisso Eu olhei tudo, mas... Garei tudo? E não se parece completo Ele diz que isso tem a implicações que e iria virar a área para o seu coração É ominoso, mas não exatamente útil Eu dei alguns lugares que deveríamos subir Os sites de construção, o aquário Ele também mencionou o Dr. Langström. Alguém conhece o Langström? Não sei o que é a conexão, Estelle. Vamos dividir o trabalho. Podemos encontrar o Balfrey quando estamos terminados. Arrubar e correr. Quem gosta de falar com o Langström? Ó, confirmou a seleção da Batgirl, beleza. Nossa, está bem melhor do que dar estreia, mano. Na moral. Em termos de qualidade, né? Porque agora o vídeo está rodando em 4K, apesar do nosso vídeo estar em 1440p. Mas, pô, já está muito melhor, assim, em termos de nitidez do vídeo. Acabou de Gotham U. O que sabemos agora sobre esse professor? Kirk Langström. Apenas o código de um pouco terminado com o Código Black. O Batman estava pegando um hardcore. Então, eu vou pegar onde o Batman parou. Então, eu vou continuar de onde o Batman parou. Beleza, ela vai investigar lá esse Dr. Langström. Legal, a água ali está bacana. Os efeitos de iluminação são legais. As expressões dos personagens de alguns ali, pelo menos, né? O próprio Robin ali, eu achei um pouquinho esquisito ainda, mano. Eu não sei vocês. Assim, dá aquela sensação de que poderia ser melhor, manja? Acho que nós já comentamos outras vezes aqui já no... Em vídeos do Gotham Knights no canal. Beleza. As estruturas ali, pá. Então, nós tínhamos uma ideia positiva sobre essa faculdade, cara. Kirk Langström. É, o Langström morto, né? Cara, realmente o ambiente está bacana, mano. Ó, vai no escritório dele, agora no terceiro andar ali desse edifício. Pô, o ambiente em si parece muito legal, cara. Graficamente falando, saca? Ó, falou ali sobre a... A sacada, ela está aberta, né? A porta da sacada. Tem uma corujona ali, mano. Que da hora. Cara, está bonito o jogo. Hum, não dá pra negar que ele está bonito aqui. Langström deve ter sido morto em algum outro lugar. Ó, usando aí a visão além do alcance, poder identificar algumas coisas. Arranhões. Essas marcas parecem frescas, tá. Realmente está bem bonito, assim, embora algumas coisas poderiam ser melhores, né? Você encontra algo, garoto? Até agora, nada aqui. O professor está muito morto. Eu vou deixar você saber quando eu encontro a cena de crime. Boa. Bem, não é bom exatamente, mas pelo menos o lead. O verdadeiro desafio vai sair daqui sem os policiais me encontram. Boa sorte. Ah, o verdadeiro desafio vai ser sair daqui sem os policiais me encontrarem, ela falou. Eu não tinha entendido na primeira gravação. Isso é muito estrago. Isso é muito dano. Porque a tradução, como ela é gerada automaticamente pelo YouTube, pessoal. Tem hora que ela fica meio exicada. Olha lá, o dano veio ali, olha lá. Os policiais saíram daqui muito rápido. Ela falou que foi aí que o Langston morreu. O Langston deveria ter trabalhado quando ele foi atacado. Significante perdoa de sangue aqui. Evidência de uma perda, então o atacante os pegou na porta. Eles foram impiedosos. Eles foram impiedosos. O Langston morreu, mas ele tentou chegar àquele gabinete, em vez de a porta. O que foi tão importante? Uma porta escondida. Quais segredos você guarda, Dr. Langston? Que segredos você guarda, Dr. Langston? Olha, investigando cenas de crime. Um termostato seria um lugar clever para esconder um teclado. Eu não estava em combinar burritos com espécies genéticas no micro-ondas. Langston se lembra para lembrar essas datas. Eu também. Um telefone, mas não é uma área de Gotham. Um telefone, mas não é um número diário de Gotham. Pode ser útil. Diz ela. Ah, passou de 127. Hora de ver o que o Langston estava tão desesperado para esconder. É por isso que ele estava indo para esse armário ali, entendeu? Porque era uma porta secreta. Nossa, realmente está bem bonito, cara. A questão da ambientação, assim, e tal. No interior. Está legal, cara. Está legal. Não é aquele gráfico extremamente de ponta que a gente viu em outros jogos, mas está muito legal, cara. Essa atmosfera, assim, eu acho muito da hora também. Langston, que diabos você estava aprontando? O Batman está fazendo uns experimentos muito loucos. Tem um esqueleto em seu cozinha. Estação de Trabalho Vá para Belfry. Então eu posso descobrir seus segredos, Langström. Na minha carreira, os policiais observaram um monte de evidências. Marcas estranhas nas paredes e, aparentemente, Langström tinha um labo segredo. Eu encontrei que eu encontrei que não tinha moradores. Tudo bem, eu não vou deixar minhas mãos nisso. Os policiais deram uma passada bem rápida ali, nem investigaram tanto. Pode ser influência de alguém, para não ter deixado eles fuxicarem tanto. Você lembra que tinha uma corujona ali, né? Tem corte das corujas nesse jogo e tudo. É, meu amigo. Acho que a história desse jogo em si, envolvendo a corte das corujas também, vai ser legal, cara. Ah, os vândalos. Agora a gente vai ter um pouco de combate, né? O que ela está fazendo aqui? Oh, porra! É uma garota má! O que ela está fazendo aqui? Quando o cara vai bater, mostra aquele iconezinho ali, né? Aí, as opções que ele dá ali é de esquiva, bater forte e bater fraco. Devia ter um counter, tipo assim, né? Eu não lembro se nos outros gameplays eles demonstraram um tipo de counter, alguma coisa igual tem no Arkham, mas... Como é início de jogo aqui, eles já deveriam ter ensinado, né? Eu acredito. Eu tenho que lidar com esse lugar, com todos esses racquetes. Coloque o alarmão de fogo lá embaixo! Tá da hora, mano. Elementos de stealth, ó. Hein? Toma! Eu preciso lidar com esses caras antes que isso fique pior. Coloque o alarmão de fogo lá embaixo! Tá da hora, mano. Elementos de stealth assim, mano. Acho massa. Gosto. Gosto muito. Ó, um silent takedown, ó. Você merece uma pausa. A temperatura mínima do que algo lenta no fogo é igual o que 1,224 e 475 Fahrenheit. Ei, olhe aqui! Eu sou um professor de sentença e arrumar os fogos! Oh, que massa, mano Rasteirinha, passou a perna e uma bicazinha na cara Posso ficar fora de vista aqui Por enquanto tá mostrando mais os elementos stealth do jogo, né Nós já tivemos outros vídeos, né, mostrando combate com uma boa quantidade de inimigos e tudo Bons sonhos Fala com a grama, mano Bônus de rewards Beleza Level 1 ali Ó, ataques à distância Tá usando ataques à distância ali E ataques fortes à distância também Esquiva Não, isso é só embaraçante Isso é terrível Eles poderiam trazer o todo o bairro Esse fogo ali no teto tá meio estranho, hein Mano, tem certas coisas que não tem como não reparar, né, velho Aquele fogo no teto ali que acabou de mostrar, ficou um tiquinho estranho E aí E aí Pode ouvir o bairro Escute Pessoal, você tem que dar mais do que isso. Eu preciso de ajuda. Nossa, mano, faz muita falta um counter, mano, nesses golpes, sério O combate, ele ainda me parece um pouquinho esquisito, meio travadinho, sei lá Mas assim, tá no início do jogo também, né A gente deve ir evoluindo, obviamente, quer dizer A gente deve não, a gente vai evoluir o personagem À medida que a gente vai subindo de nível, né Então vão ter golpes pra gente poder desbloquear e tudo Quem sabe dentro da árvore de habilidades não tem um parry, alguma coisa assim também Quebrado É uma espécie de boss fight agora, né Uma pseudo boss fight, vamos dizer Porque esse aí é um tipo de inimigo que deve aparecer junto com outros inimigos depois, né Mais pra frente Eles devem mixar inimigos com escudo, inimigos sem escudo e tudo É, bem tranquilinha a luta, né Eu não sei exatamente que nível de dificuldade tá sendo jogado aí Se é no normal, alguma coisa do gênero Mas assim, a luta contra o cara tá bem tranquila Tipo assim, não apresenta uma ameaça muito grande Pelo menos sozinho, né Que é basicamente ele usa ataque pesado pra poder quebrar a guarda dele Bate, bate, bate Quando ele vem, você esquiva lá Quebra a guarda de novo Bate, bate, bate Obviamente, né galera Isso aí a gente vai conseguir sentir mesmo do jogo Saber como é que tá o combate Quando a gente pegar e jogar, entendeu Não dá pra gente poder ter uma resolução 100% completa do gameplay Só observando, né A gente comentou isso recentemente no Street Fighter 6 Os vídeos que a gente fez, inclusive Mas assim, cara Com relação ao que foi mostrado aqui Gostei da parte investigativa que o jogo vai ter Da gente poder investigar elementos assim dentro do cenário Pra gente poder descobrir um pouco mais da história Dos personagens, o que que tá acontecendo e tudo Parece um... bem misterioso as coisas aqui, né Eu acho que vai ser um ponto positivo pra gente poder Avançar cada vez mais no jogo Pra gente poder descobrir de fato o que que tá acontecendo Os envolvidos nisso A gente sabe que a coxa das corujas É... vai ser um dos pontos principais Em termos de vilões e tudo Mas vai ser legal a gente ver como é que essa trama se desenvolve Entendeu Esse inicinho aqui eu já achei bem legal Bem legal nesse sentido O combate eu ainda tô meio assim... Sabe? Meio... achando um pouco estranho Um pouquinho travado e tal Pode ser que melhore depois de um tempo De você jogando, né Porque aqui tá no início do jogo Então... É... não tem praticamente nada Tá no level 1 o personagem Então a medida que a gente for evoluindo e desbloqueando novas habilidades, né Pra cada um dos personagens As coisas devem ficar melhores Lembrando que a gente tem 4 personagens diferentes, né Então são 4 estilos de gameplay diferentes também Pra gente poder experimentar Mas é isso, minha gente, ó Agora rodando em 4K Dá pra gente poder ver melhor a questão dos gráficos A modelagem de personagens poderia ser melhor Em questão de expressão faciais também e tudo Com base no que temos hoje em dia, né Mas o ambiente em si Tá bem legal O ambiente, saca? É como eu disse no decorrer do vídeo Não tá aquele negócio primoroso Igual a gente vê em muitos jogos Mas tá legal Tá ok Ainda mais sendo um jogo de mundo aberto aí Que tá sendo feito pela Warner e tudo Vamos esperar pra poder ver Eu ainda tô curioso pra poder jogar Apesar de achar algumas coisas estranhas aí Quero pegar mesmo o teu contato Pra poder ter uma definição mais completa Uma conclusão melhor, assim De como que tá o jogo mesmo Então, agora pessoal Eu quero saber de você aí Querido espectador que tá assistindo agora Querido inscrito O que vocês acharam De que foi mostrado aqui O início de gameplay Essa parte investigativa da história Essa pegada stealth Que eles apresentaram aqui pra gente também Que tá bem legal Eu vou adorar a opinião de cada um de vocês aí E novamente não se esqueçam De deixar o seu like E não se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera Eu vou ficando por aqui Um beijo aí, ó Pra todos vocês Até mais E... Fomos, meus amigos